Falando em Copa, quem disse que o Brasil não foi campeão no futebol esse ano? Foi sim, lá em Barcelona, na Espanha, e o melhor, com dois times. A recepção foi calorosa, com direito a bexigas, faixas e até ola. Ninguém vai ofuscar o brilho do Brasil. O que o Brasil não fez, os nossos meninos fizeram lá em Barcelona. Viva o Brasil! Eles todos são muito merecedores, eles se prepararam e conseguiram. Durante 11 dias de competição, o Barcelona Cup reuniu mais de 800 jogadores de 48 países. Na final, 2x1 contra a Cataluña na categoria Sub-12. E novamente, vitória em cima dos catalães na Sub-14. 2x0. No desembarque em São Paulo, uma mistura de sentimentos. Sorrisos acompanhavam os troféus, que logo se transformaram em lágrimas. O vexame da seleção brasileira contra a Alemanha e a Holanda também fez parte do dia a dia deles, apesar da distância. As crianças souberam dar a volta por cima, pular, isso obstáculo, e representar o Brasil lá fora. E nós conseguimos trazer os dois canecos para o Brasil. Aconteceu várias rivalidades, assim, contra a França. A gente jogou, ganhamos de 3x0, eles tiraram, acabaram o jogo, colocaram a camisa da Alemanha, começaram a fazer sete, mostrar símbolo de sete. Teve bastante, meio, zoação, assim. Eles são a esperança de dias melhores no futebol brasileiro. E que o Brasil volte a ser temido por todos dentro de campo. Agora que vem a Alemanha, que vem a Espanha, que os meninos nossos são os maiorais. É campeão! É campeão! Muito bom, podia deixar essa imagem aí. Pois é, se depender dos familiares torcedores. Aliás, um dos campeões é filho do nosso Alexandre Fortes, que é repórter cinematográfico. Parabéns para todo mundo, o pai nem deve estar por hoje. E só assim, é de se esperar que com a lição que a gente teve nessa Copa, a gente realmente dê a volta por cima. Em nome dessa garotada que não desiste do sonho, tem dois lá em casa também, que ficam torcendo e jogando bola pra caramba. O dinheiro, os interesses políticos, a corrupção, não desvirtuem esse esporte que é tão importante no país.